Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João Domingos Tudo Pessoal, não era pra mim tá falando animado desse jeito não, tá? Por quê? Esse aparelho aqui, galera, é de um crente nosso Lá de... Lajeado, é Rio Grande do Sul Acho que é isso mesmo, tá pessoal? Esse aparelho aqui, galera, ele chegou pra nós pra fazer o reparo de placa Reparem no processador e na memória, né? É, cliente relatou que levou pra algumas pessoas pra mexer na cidade dela A gente fez... É, antes de falar o que a gente fez É, vou falar pra vocês o que a gente encontrou de problema feito nessa placa Problema que foi criado por outro técnico, tá? Esse conector aqui da linha VBAT Ela tava interligada com o terra Num capacitor menor aqui Já olhei a placa disso, já mandei foto pra cliente Falei, pô mano, esse telefone foi mexido, hein? Como vocês sabem, hein, gente? Aparelho mexido, meu amigo Dá uma dor de cabeça danada Pois bem, a gente tirou o curto que tava aqui nessa região da linha VBAT Quando tem um curto na linha VBAT A gente pensa Poxa vida C.I. de carga aí foi pro saco, né, galera? A gente analisou aqui Fez a condução reversa no C.I. de carga Aparentemente C.I. de carga tá tranquilo Né? Após isso Após a retirada do curto A gente foi Fazer o reballing do processador e da memória Retiramos o processador Retiramos a memória RAM Fizemos o reballing Nada da placa ligar Colocamos aqui Na fonte Ao apertar o power Tava dando aí um consumo de 600 mAh Pô Consumo de 600 mAh Até como vocês sabem É uma alteração no boot aí Né? No botão power Tem alguma coisa aí Consumindo a mais essa placa Né? Um consumo exagerado aí Ao acionar o power Que normalmente não é pra ser Não é pra ter esse consumo Normalmente é um consumo de 170 A 200 Vai subindo até 250 280 E depois ela vai descendo De acordo com o aparelho Vai ligando Então como a gente sabe É como a gente sabe Quando o aparelho Ele tá com um boot alterado A gente sabe Que o problema pode ser Na solda Da memória RAM A gente retirou a memória RAM fora Tá? Tá até aqui ó Não fizemos o trabalho nela ainda Tá? A gente tirou a memória RAM fora Tiramos todas as resinas Que fica do lado dessa memória RAM Então vocês podem ver Deixa eu tentar focar aqui Só pra vocês verem galera Como que tá essa resina aqui ó A gente tirou todas essas resinas galera Por quê? Porque a gente observou Que o técnico que mexeu nessa placa Também retirou essa blindagem Por isso que eu falo galera Tem que ter estudo Antes de você estar mexendo na placa Sempre procura saber Em algum fórum Até mesmo no Youtube Se o aparelho tem algum problema de placa Se o aparelho tem algum problema crônico Principalmente crônico Pra você Não estar mexendo em outra coisa Que não tem nada a ver Com o problema do aparelho Se o técnico não tivesse Colocado curto na placa Não tivesse arrancado essa blindagem Metido calor nessa blindagem aqui Possivelmente essa placa Já tava reparada por nós Como ele aqueceu essa placa Pra retirar essa blindagem As esferas da memória Mais a solda dos componentes Ele ficou fraco Quando o componente Ele tem uma resina Você jogou calor aqui Ela vai estourar Você vai perder a comunicação Com esses componentes aqui Tá Então o que a gente teve que fazer A gente teve que tirar a memória fora Memória UFS fora Tivemos que tirar também Esse codec fora Porque esse codec Gente É um codec resinado Você jogou calor demais no processador Jogou calor por cima aqui Esse codec Ele vai danificar As soldas do codec Vai danificar E esse codec Ele tem uma função Muito importante nessa placa O que que acontece Quando tem uma linha fora do lugar Ou não tem comunicação com o codec Essa placa não liga Ou ela fica travada no MIUI Ou travada no POCO Tá? Então Você pegou aí um aparelho Fez o rebalho do processador Fez o rebalho da memória O aparelho não ligou Ficou na linha Ficou no POCO Ou no MIUI Possivelmente Você aqueceu demais Essa região Danificou aqui As soldas do Do PMIC As soldas do É... Do codec Tá? Então Fica ligado nisso Gente São detalhes Que você pensa Que é bobo Você olha Aqui e não vê nada Mas o problema Pode estar aqui Também Tá? Então A gente vai fazer o que agora? A gente vai Coloca Vai fazer Ela vai fazer a limpeza Dessa memória Tá? Vai fazer a limpeza Da memória Vai fazer a limpeza Do codec A placa já tá limpa Já tirei Já a resina Que tinha aqui Já fiz a limpeza Já fiz a limpeza Do codec Da área do codec Já tirei Toda a resina Do lado do codec A gente vai Colocar essa memória No lugar Vamos fazer o teste Ver se o aparelho Vai ligar Lembrando Que não posso Te dar 100% Que o aparelho Vai ligar Porque essa blindagem Também foi retirada A gente pode ver Do lado aqui Solda Não sei Se o antigo técnico Mexeu também Nesses P-Mix Então gente É complicado Tá? Aparelho molhado Pra falar a verdade Pra vocês Eu pego um aparelho Quando eu vejo Que tá molhado Eu até desanimo De mexer Porque a gente sabe Que é dor de cabeça Tá? É dor de cabeça Na certa Mas esse daqui O cliente Tá precisando muito Desse aparelho Então gente Tipo assim O cliente mandou Pra gente Pagou frete Então tipo assim A gente tem que fazer O nosso melhor Né pessoal Apesar do aparelho De ter sido mexido Cara Eu fico com dó Do cara Né véi O cara manda o aparelho Confiando no nosso trabalho Então não tem como A gente não mexer No aparelho dele Né? Então aqui a gente vai Fazer a limpeza Dessa memória Tá? Vou fazer aqui Pra não mexer A mesa A nossa mesa Galera Eu mandei Eu pedi pro cara Fazer a mesa Pra nós Né? A nossa bancada Ele fez Só que ele não colocou Nenhum cálcio Por baixo A mesa Tá balançando demais Então a gente vai ligar Pra ele Pra ver se ele consegue Arrumar isso aqui Pra mim Né? Porque até As gravação Tá mexendo muito Tô tremendo demais A câmera Né? Vamos estar limpando Essa memória Aqui agora Tá? Qualquer erro aí Galera Nos desculpem Tá? Porque a gente tá Na correria Agora é exatamente 7h35 da noite E a gente tá aqui Na loja A loja tá fechada Tô trabalhando aqui A noite Na loja Tá? Pra poder Atender a demanda Aqui, né? A gente tem que ver Também Se não Não fizeram Software Nesse aparelho Se tiver feito Software A gente vai ter que Colocar essa memória Na box Fazer a gravação Do software, né? A box Que eu estou Utilizando É a box O modelo dela Aqui, pessoal Pra vocês Não ter erro Aí A gente tá usando A box Mip Test Tá? Pra fazer o software Dessas memórias É a melhor box Do momento Tá? É a box Mais rápida Do mercado Então Então A memória A memória já tá limpa Aqui, ó Agora a gente vai Fazer a limpeza Fazer a limpeza Do codec Quem quer saber O nome Desse suporte Meu A gente compra A gente compra lá Apesar de pagar Um imposto Um pouco alto Mas compensa Agora a gente compra Fazer a limpeza Com a malha De soldadora Deixa eu pegar Aqui um outro Ferro Pra mim Não estragar Esse CI Esses componentes Resinada É tensa Né gente Essas resinas Arrebentam Gente E aí E aí E aí é por isso que fica sujo, tá gente? Porque a gente trabalha mesmo. Isso aqui é feito para trabalhar, tá gente? Não tem dó, não. Quem tem dó é violão, tá? O equipamento é feito para sujar, para trabalhar mesmo, tá? Senão ficaria na estante de enfeite. Aí ó, filé. Agora a gente vai fazer a limpeza, autosopropílico. Isso é feito para sujar mesmo, gente. Esquenta não, hein? Aí. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui com a pinça. Deixa eu pegar uma pinça mais fina aqui, pessoal. Vou efetuar a limpeza desse chip aqui também, né? Tem gente que fala CI, tem uns que fala chip, né? E esse daqui é o chip de áudio, tá? Responsável pelo áudio do aparelho. Aqui passa uma corrente de energia, aqui passa uma corrente muito grande de energia, tá pessoal? Porque ela recebe uma linha direta do conector de carga, né? Voltagem de 9 volts. Forte pra caramba, carregando esses aparelhos da Xiaomi, carregando o turbo, é 9 volts. Tá? É muito forte. Então aqui, ó. Vamos fazer o rebalho do CI primeiro. Codec, né? Ou chip de áudio, como vocês preferirem falar aí. Aí. Tá? Fica com a imagem assim, gente, mas é por causa da luz aqui, tá? Tá vendo? Então aqui, ó. Pra não ficar muito forte, vamos pegar aqui agora o extenso pra rebalar ele aí. É muito, é muito extenso que a gente tem aqui pra... Rapidinho a gente acha, calma aí. Os extenso que a gente utiliza, pessoal, são extenso da Amoy, tá? É o melhor extenso do mercado, tá, gente? Achei. O extenso da Amoy. Aí. Vou pegar uma pasta de solda nova. Essa pasta aqui já tá antiga. Vou pegar uma pastinha nova. E aí. Pessoal, por que que eu tenho muito vídeo de Xiaomi? Porque a gente é especializ... A gente tá... Não vou falar que eu sou 100% especializado em Xiaomi, porque 100% eu acho que ninguém é, né? Cada vez que vai lançando um aparelho, vai modernizando tudo, né, gente? Mas a gente tenta ser o melhor possível, tá? Tem muita coisa que a gente tem que aprender ainda, né? Nem o melhor do mundo é o melhor. A gente tem que ser humilde pra tudo, né, gente? O único que é melhor nesse mundo é Deus. Ele que nos capacita, né, pessoal? Vou fazer mais uma raspagem aqui, porque ficou dois pontos de solda aqui que ficou sem passar. E tem que passar devagar, porque senão você rasga a comunicação da esfera, tá? Aí você rasgando a comunicação da esfera, você perde o CI, hein? Tem que fazer com muita delicadeza mesmo. Só mais essa daqui, só essa passada aqui já era. Igual o Cícero Cowboy fala, fogo, né? Segundo fogo, primeiro fogo do CI. Engraçado demais, gente, boa demais, tá? Aí, CI rebalado. Então aqui a gente já levanta ele, ó. Vai tirar ele aqui assim, ó. Dobra um pouco o estêncil. E aí ele solta. Vamos agora colocar um pouquinho de fluxo nele. Aí. Aí. Beleza. Vamos fazer o rebalho em tudo primeiro, depois a gente pega e... E efetua e coloca, né, no aparelho. Vamos fazer o rebalho de tudo primeiro. Agora vamos fazer o da memória. Deixa eu pegar aqui outro estêncil pra memória. E aí. Vamos fazer o rebalho em tudo, depois a gente pega 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 o rebalho em tudo, depois a gente Ó, passar aqui o primeiro fogo, memória, dois fogos já fica bom aqui, tá? Aí. Segundo. Perfeito. Cara, eu posso falar a verdade pra vocês, galera? Tô quase achando que eu vou ter que retirar a blindagem dos PMIC desse aparelho, tá? Tô quase achando também, tá? Tô achando que eles mexeram ali naquele setor do PMIC. Tô achando que eles mexeram no PMIC aberto e no PMIC fechado, tá? Pra que retirar essa blindagem, gente? Fazer o quê, né? Então aqui a gente já tem a memória rebalada, já temos o codec rebalado. Vamos pegar aqui a placa. Como já tem fluxo no codec, não vai precisar colocar fluxo na placa aqui, tá? Agora a gente vai colocar na posição correta. Só tirar aqui uma sujeirinha e tá aqui, ó. Ainda bem que o chip já caiu na posição certa. A gente vai ter que alinhar ele com a unha, tá? Alinhar corretamente. Vou pegar um jeito que dá pra vocês verem, ó. Aí, ó. Tá vendo? Vamos alinhar ele aqui. Tá, vou colocar um pouquinho de calor nele aqui, só pra derreter o fluxo que tá aqui debaixo desse seio. Aí. Tá alinhado, 350 graus, vazão de ar em 60. Não joga o calor totalmente em cima do chip de primeira. Aguarda um pouquinho, sem pressa. Você vai aproximando o canhão devagarzinho. Dá uma mexidinha no chip, mas bem pouquinho. Pronto. Colocado no lugar o codec. O codec está inserido. Vamos colocar agora a memória. Aê. Memória, 350 graus. Vazão de ar em 60. Aê. O chip tem seu lado, tá, pessoal? Correto. Ok. 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 Se a placa não ligar, a gente vai arrancar aqueles P-Mix lá de cima. Retirar aquela habilidade de tudo ali. Vamos ver o que tá acontecendo com esse trem aqui, tá? Vamos ver o que tá acontecendo com esse trem. Vamos ver o que tá acontecendo com esse trem. Vamos ver o que tá acontecendo com esse trem. Vamos ver o que tá acontecendo com esse trem. Vamos ver o que tá acontecendo com esse trem. Vamos ver o que tá acontecendo com esse trem. Vamos ver o que tá acontecendo com esse trem. Vamos ver o que tá acontecendo com esse trem. Vamos ver o que tá acontecendo com esse trem. Vamos ver o que tá acontecendo com esse trem. Vamos ver o que tá acontecendo com esse trem. Vamos ver o que tá acontecendo com esse trem. Perfeito Vamos esperar a placa esfriar Deixa eu pegar o carregador pra colocar aqui do lado Aqui ó Como a gente tá mexendo na bancada né pessoal Então tá tudo sendo regulado ainda Mas vai dar tudo certo tá Ah João, qual carregador que você... Pessoal, o aparelho ligou aí ó Tá no símbolo Poco Tá Retirei a blindagem aqui galera O celular parou de gravar esse telefone meu Quando ele aquece ele para de gravar E olha que é um iPhone hein Pra vocês terem ideia Que nem celular caro é bom hein Então aí ó Tá ligando Vamos esperar ver se vai ligar né A gente não sabe se eles fizeram um software nele Agora a gente vai ter que aguardar o aparelho ligar Pra ver o que que vai acontecer aí Mas eu fiz o vídeo pra vocês aí tá Reparei também que esses P-Mix não foi mexido tá Então vou deixar desse jeito aqui por enquanto Vamos ver se o aparelho vai ligar O que que vai dar aqui tá bom Então daqui a pouco a gente volta aí tá pessoal Ou até deixando Vou até deixar na descrição do vídeo Se o aparelho deu certo ou não beleza Agora já tá a hora Agora é 8h22 Já tá tarde já né Então a gente vai só ver se o aparelho vai ligar E amanhã a gente comenta aí pra vocês aí beleza Então vou postar o vídeo pra vocês agora E agora E agora Obrigado.